Agora não combina meu pé, ele não pega meu pé, eu pedi o que tem meu pé, eu pedi o que tem meu pé Só GR rapaziada, hoje é um dia histórico aí pro trap aí ó GR, GR, só bandido antigo no bagulho, Lil Raff, Clean, Fiat 1995, Trip, Despera, Puck, 9,100 Slap 1, 2, 3, Go 1, 2, 3, go Vem cá, virem cá, virem cá, virem cá. Música 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 Você vai ali, vai no mercado, volta, na padelinha, volta, já salve. Aquele bagulho, né, se a gente fica se distraindo muito, né, mano? Tarde o foco. Tarde o foco, mano. Já pra manter o foco, no foco já é... Você tá focado às vezes, você tá ligado? Fala, caralho, mano, será que eu tô fazendo certo? Será que, tá ligado? Aí, revisando os bagulhos, eu sei como é que é esse bagulho, cachorro. Eu tenho um trecho, paguei. Aí o moleque do cachê que se ligou, ele falou, bro. É um, faz só. E os colegas, ó. Não, 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 não. Nunca! Óbvio que nunca. Bebe em linha, tá ligado? Esse copo tem, eu digo. Cadê o seu? Oi? Ah, mano, eu tô lá no copo. Ah, mano. F***! 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 Oh, olha isso aqui, amigo. É o que não, o cara não me responde. O que a mãe faz? Não tirou a porra. 200 seguidores, o que é comprar seguidores? Uma vez que ele fechou, fora de estado, foi... Olha aí, velho. Estado, foi... E agora... Você tomou? Não pode fumar essa porra. Não pode fumar essa porra. Música Aqui ó, com vocês ó Às vezes vem uns hipilótas pra juntar pra um chiquinho, os cara tá foda ó Você só vai da escraga na Sky Black? Eu já pude lá, mano É só mano de cantinho O bagulho é histórico, tá ligado? Há dois anos atrás, só playboy fazendo bagulho Mas o bagulho agora tá mudando, o bagulho vai ficar mais nervoso ainda Pessoal, presta atenção. Jardim Brasil, tudo em piso, eu que vou naquela hora, pergonha, 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 pergonha. Zona Norte de Guarulhos, Litoral, Califórnia, Valorizei, Favela City. Meu filhote aqui, Litoral MC, mas vou lançar a carreira desse mano. Opa, Litoral MC, mano. Tem que roubar, né? Outro som, outra visão. Mas em termos de música, tipo, da indústria musical, meu baby é mais conhecimento, é mais conhecimento que gato. Você sabe? Ah, mano, eu acho que o... O som, não bebe, o som não bebe com o drink. O Votan que abraçou de fato? Então, eu não te agavar. Você que você tava falando... Nenhumu do bem, sweetness é mais conhecimento da paz e língua do senin. O chão disso é uma voz na cara de olinha tão branca, completamente e entrávamos que ele Ini é mais de ser, Ei, ei Pero nem soared. Moleque sempre no callpo, moleque venceu e as luzes do gás. Fica apóltada que eu adoro darte, só deixa o meu siehtrão amarв. Chamo moleque no graf, me falas no clique pelito e solta a niet ne택el e joao é o Junior. O P.O . Falawn. Fala wouon. O P.O . Fala wouon. O P.O Ini ANO. Fala wouon. O P odio c, o p bar. Aqui na meia de sangue, não perca que Jack e Bonnera Por surpresa e percorra, nem quiser Espanhamos Juliette, em meio alto, alto, caralho, parque, parque O que é isso? Obrigado.